Olá pessoas, vamos continuando aqui, né, vamos jogando todos os jogos da franquia E vamos aqui, Crystal Version, certo, New Game Olá, eu vou de Girl, tá, porque no Pokémon Crystal nós temos o melhor design de personagem feminino do jogo Da história do Pokémon Verifica pra mim que horas são Então, agora é 22 e 30 Então é 10 e 30 Como é a importância disso? Nesse jogo foi instaurado o sistema de dia e noite Então você tem que ter dia e noite aqui Vamos acelerar a instação de Christopher Beleza Temos aqui a Crystal, né, que normalmente é a Cris, né Bem, vou seguir, não mexendo nos nomes Vou colocar o nome Certo, né Essa daqui é a Crystal Eu gostei de Joana Joana A ver Aêê, olha aí, ó Diferença Só a Tria Sonora já é mil vezes melhor, né Vamos lá A Camamis aqui Cris, o nosso vizinho professor está procurando por você Ele disse que quer te dar alguma coisa Pra aqueles que não entendem Aquele é o professor Elmore Eu deixo uma piada Elmore Elmore Eu deixo de um minuto aí Mas não tem problema Você sabe mexer no celular? Beleza Essa menininha aqui, ó Ela é... Filha do assistente do professor Elmore Ela só tem na versão cristal Ela não tem na versão... Não, é mãe? Não, é... Daughter que ela fala Achei que eu tinha lido Minha filha virou Assistente? Aparente Aparente, aí é tudo parente Aparente, pô Vamos lá Gente, eu vou tentar zerar o Pokémon cristal Sem evoluir o Sinacril, tá? Como eu... Diferente dos outros Dos outros Pokémons que a gente vai jogar aqui Esse daqui eu já zerei várias vezes Nas versões dele, né? Olha, dá pra ver que o cara usa óculos nesse aqui Olha que interessante Que legal! Minha filha tomou um exposé de si mesmo, né Minha? Tomei E me explicaram que feijão é em cima do arroz Ah, não, não gosto não Eu põe feijão por baixo do arroz E depois misturo Exato, só misturo mesmo As curiosidades que saem no vídeo, né? Interessante Gente, você come a comida como você quiser Desde que você não faça, né? Nada perigoso pra saúde De preferência De preferência pela boca, tá? Que isso, rapaz? Não Isso aqui é um programa de família Ah, claro Só um programa de família Sidaquil Ah, esse é um Sidaquil Interessante Vamos colocar o nome dele Cris recebeu o Sidaquil Como ele não vai evoluir, né? Vamos colocar o nome dele O nome dele vai ser Ó, bonitinho Lembrando que é de família, hein, gente? Sidaquil 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 Exato Do italiano Nossa, mentira A gente não soltou a reação ao mesmo tempo, não Tá, professor Young Obrigado Beleza, gente Nesse jogo Não dá pra pegar Pokémon agora no começo Tem que ir e voltar, tá? Então primeiro a gente vai ir daqui Ó, que bonitinho Esse maluco aqui que ensina a capturar Esse maluco aqui Eu vou evitar o máximo possível os matos Sidaquil tá forte É, eu vou muito Ó, começa com o tackle e ler Sidaquil explica que, com cabeçada, tudo se resolve É o tackle Que é... Não é investida, é... Sem graça Ah, esqueci o nome Ah, porque a gente vai pegar a Redboot aí no meio do caminho Olha pro lado bom Não tá naquela tradução maravilhosa em português Ah, mano, pelo amor de Deus Aqui lá, véi Tradução feita pelo programa do rapinho, véi Você tá maluco Mas não tinha o xaropinho naquela versão? Rapaz Eu acho que tinha Você que pegou Você que pegou Ratatá Ratatá Não posso evitar Beleza, a Perry tá A gente no jogo aqui Que só tem Que cura 10 de HP automático Se você falar que o estilozinho do Funk aqui, ó Ele vai mostrar a cidade pra você E aí você ganha o mapa Aí você vem aqui, ó No Pokegear Certo? E aí agora temos O mapa Olha só como é bem menesfeitinho esse jogo aqui Que o outro, né? Ó, outra coisa também É o Bec, ó Que agora tem A bolsinha tem vários espaços, ó Agora tem item, pokebola Item chave e item MHN Esse aí já é geração 2? Esse já é geração 3, na verdade Ah, então tá bom Então vai ter sim O quê? Everstone É, Everstone já tem O Everstone é geração 2 É gold silver Exato É porque assim, ó Geração 1 É green, blue, red Geração 2 Yellow, gold, silver Geração 3 É o crystal, rubi e esmeralda São... É porque... Não é a geração do Pokémon É a geração dos jogos Né? É que é Pokémon... É que esse é do Game Boy Advance já Por que que eles mudaram de 3 versões pra 2? Quando foi lançar o jogo, né? Não ia dar tempo de produzir É... O red, blue e green Então eles só produziram o green e o blue O green... Não, green e blue? Não, green e red Na versão japonesa Quando veio pros Estados Unidos, né? Eles acharam que o Venossauro não era um homem comercial A Pokémon responsável pela companhia americana Então eles mudaram o green pra blue Poison Bear A gente vai usar muito essas bears nesse jogo aqui Porque precisa Olá, olá! Você deve ser a Cris Eu sou um raparigo aqui Isso aqui eu quero que o professor Achei no Day Care Aqui em Instituto Aqui nós temos a apresentação dos Poké-Ovos Uhum Em clima de Páscoa Em clima de Páscoa É incrível como todo mundo Joga as coisas nas costas de uma criança de 10 anos Ah, nesse aqui ainda vai lá, mano Porque é daqui a ali Que o personagem anda E ele dá o Pokémon justamente pro personagem Ir daqui a ali, né? Exato Então, só que a pergunta que eu tinha feito Era a seguinte questão É como você falou Era tipo red, blue, green Crystal, rubi e safira Não, é assim, ó Não, não Deixa eu explicar Ah, tá Era pra ser as três versões, certo? E aí, com o lançamento do Game Boy Color Lançou o Pokémon Amarelo, né? O Pokémon Yellow Quando lançou o Pokémon Yellow Eles fizeram uma versão que era Tanto pro Game Boy Normal Quanto pro Game Boy Color Por isso que tem aquela coloração maldita lá Ô, Ruth Você viu que ele se mexe? O Pokémon se mexe Então, isso é uma função nova É uma função desse jogo, tá? Esse negócio dos Pokémon se mexerem Por algum motivo Você já tem Smoke Screen Meu Deus Pô, não swag Não Pô, de swag não dá não Não, a minha dúvida Era que assim Por exemplo, agora A gente tem, por exemplo Sword Shield Violet Então Como não deu certo esse primeiro aí E lembrando que os primeiros Não tinham Mewtwo na capa do jogo Eles tinham os Pokémons iniciais A partir do Gold Silver Eles viram que Não precisava tudo isso de versão Eles começaram a lançar sim E depois lançavam a versão definitiva Que tinha um extra, né? Um post-game Gold Silver Tem Lug e Ho-Oh Dependendo da sua versão Você vai encontrar Lug e o Ho-Oh Primeiro Depende da versão Qual que é a diferença do cristal? A gente captura o Suikune Se eu encontro o Suikune Pra capturar ele Direto Então precisa Caçar ele no mato Que nem no original É o diferencial que tem no jogo Além de algumas coisas a mais Mas não é tanta coisa assim A partir daí Eles começaram a fazer esse padrão Então vai ter O Bia e Safira Aí o próximo é o Esmeralda Que é um complementão É uma versão completa Por quê? Olha o Silver aí Olha o Trotodile Trotodile Como sempre As lutas contra Líder de Ginásio Rival Essas coisas assim A gente não vai Não vai pular A gente vai deixar Esse aí é o Crystal Isso Você viu a diferença Das animações Dos Power Da versão anterior Para essa Vamos ganhar Embora Agora Ah não É no 9 Não é no 8 Não Esse aí é o Silver Tá E aí tem uma musiquinha Da hora Ele é o filho do Giovanni Esse maluco aí Lembra daquele raparinho Vindo errar a lâmpa Matar no outro lá Então E nessa versão aqui Dá para enfrentar o Giovanni De novo Uma versão mais difícil Vamos entrar aqui Vamos aqui Vamos falar com O nome do rival Bem Eu vou colocar o nome Que é o nome Do rival Mesmo Tá Você viu que você Aperta Start Não vai direto Ele vai lá Para o End Aí a Chicorita Vai morar Eternamente Eternamente Aí você volta Lá para o cara O cara falar Ah Beleza Vai lá Fazer sua vida Vai Agora Nós ganhamos Pokébolas Beleza Gente Para quem estiver jogando Aqui Nunca jogou Esse game E tudo mais Volta aqui Nós estamos em New Bark Town Certo Fala aqui Com a mãe dela Agora O que a gente fez? A gente salvou Dinheiro Com a mãe dela Nesse jogo Existe uma mecânica Do dinheiro Com a mãe Do personagem Do personagem Quanto mais dinheiro Você salvar Mais itens raros Ela vai comprando Tá Você não perde dinheiro E é bom Porque se você Tomar um game over Você não perde O dinheiro Que você já juntou Aqui Aqui Ele vai explicar Ele vai explicar Como é que Pegar pokémon E aqui nós vamos pegar O nosso primeiro pokémon Não é esse lixo Gente Não vou passar De nível Porque a chance Tá ruim Tá ruim Tá ruim aqui Com o ratata Aqui Mas o rurruti Tá difícil Só a partir do próximo jogo O que a gente vai ganhar Aqui vai dar Rurruti Tá Gente Rurruti As opções Que a gente tem De Pokémon voador Pra usar nesse jogo Lembrando A nossa regra Que Só pode usar Pokémons Que sejam Dessa geração Se o pokémon Não for Dessa geração Ele tem que evoluir Pra um que seja A gente vai usar O Eevee Que na minha opinião É o mais fácil Que tem pra Usar Que é o Umbro Apesar que eu vou Ralar pra caramba Pra fazer Não é ok Tá Dessa vez Eu tenho um nome bom Por esse bicho aqui Dessa vez Esse é o homens Ok O homens Deixa eu trocar aqui O bosta É eu me questionei Mesmo Ué Por que ele tá usando O nome Não Tem Memória De De coisa Gente Vai ter O O Gernado de voador Você tem Duas opções Pra fazer Aqui Nesse jogo Subir aqui Pegar um Geodude Tá Inclusive O Geodude Daqui Pode dropar Everstone Aqui também Ou Pegar um Bellsprout Só que tem Um Porém Aqui né Só que nós temos Um porém Aqui né Nenhum dos dois É do negócio Nenhum dos dois É dessa geração A não ser que eu possa fazer Um Stilex Só que não tem como eu fazer Um Stilex Porque Não tem o Cabo Limpo Então Qual que é a nossa Terceira opção Aqui Pra poder passar Aqui esse Dinazer Usando só Pokémons Dessa geração Que a gente Possa evoluir Aí e tudo mais Né Aqui nós temos Um Pokémon Psique Um Pokémon Voador Daqui a pouco Ele vira Psique Não se preocupe Deixa eu ver Pide aí Pide outro Eu escrevi Pra ser mais fácil Gente Tem muitos Treinadores Pokémon Se você falar Com ele de novo Ele vai pedir O seu número Tá Então Não é Aconselhá-lo Exato Me segurei Pra não fazer Piada Se você Falar com ele De novo Ele pede Seu número Só não te chamo Só não te chamo Pra sair Porque não viu Com a criança Então Mas dá pra chamar Pra assistir A Pokéliga Isso aqui é pra sono Ok Pode Aqui tem uma lista Dos Pokémon Um Jot Um Jotu Um Jotu Interessante Interessante Ticorita Sindafil Tododayo Sentret Guret O Jotu O Jotu O Jotu O Jotu O Jotu Leidiba Spinarak O Crobate O Crobate Você consegue usar O problema O problema O problema é evoluir Já vai ter É com o Friendship Qualquer Pokémon Que evolui Com o Friendship É um parto Pra evoluir Aí temos o Shinshou Você pode usar o Pichu Não, mas eu não poderia evoluir ele Porque transformei ele num Pokémon horroroso Usar o Pikachu Não teria problema Mas como não posso Então, nossa É terrível Clef Pokémon Baby Não dá Vini Pokémon Baby Não dá Eu tô lendo uma lista Dos existentes Não tô falando Que você Pra você usar Um negócio Caramba Beleza Togepi Gente Eu vou fazer um corte aqui Certo E eu vou Upar o Homies Até o nível 12 E o Sineco Até o nível 12 Tá Como eu faço isso? Vou explicar Antes de eu cortar aqui Você vai vir aqui Nesse matinho Onde está cheio de De Bellsprout E vai ficar Matando os Bellsprout E vai fazendo isso Até Pegar o nível 12 Aí O espinarak Pegou o Poison Gente Vai lá na Vai lá no Centro Pokémon E por Eu já volto Então Pra evoluir O Eevee Pra Umbra É uma parte Beleza Vamos lá Vamos fazer o ginásio Agora Vamos fazer o ginásio Vamos lá Cineco já tá No 12 E o Homies Tá no 12 Também Vamos lá Se for Lembra Lembra Já é Ele fez perto a hora que � Vá acabar a luta Se daqui eu for evoluir, eu tenho que trocar Ok, parece que tem 5 Vamos enfrentar o Falkner agora Pidigordo Pidigay e o Pidigordo Vou usar Teco porque o outro vai dar não muito efetivo Ah, o Walky 256 com Pokémon em sua pare ativa Levar o Pokémon para a Irmã do Blue em Palette Town Das 3 às 4 da manhã todos os dias Vai subir 3 até chegar no 200 200 mais 1 Dar vitamina pro Pokémon HP Up, Carbon, Iron, Proteína, Calcio É PP Up ajuda Ah, ok Se você usar ele em batalhas importantes Você sobe a felicidade dele É, adivinado E se você sobe ele de nível Olha o gancho de como ficou bonitinho nessa geração Ah, entendi Meu corte de cabelo afeta eles aleatoriamente Isso Ah, então você tem 5 jeitos Que aumentam Valores específicos Você tem o corte de cabelo Ok Ok Interessante Agora Pronto Pidigordo já era Isso, não passou de nível Se não é que eu Ah, mas aí não pode Ah, mas aí não pode Pô Não 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 esquece Não esquece Agora eu já posso dar Coisa Digamos TM TM31 E pra alegria geral da nação, tá Quando você coloca aqui ó Aparece o que faz a porra do TM E o nome do TM Né? Mud Slap Mud Slap Mud Slap Não precisa por porque o Mud Slap não vai precisar Bem, ó Aqui uma coisa importante, tá gente? Nós vamos receber uma ligação O Professor Elmi Vai falar que a gente tem É Tem uma coisa aqui no centro Pokémon A gente tem que vir aqui E aí vai ter esse raparigo aqui ó Você falou com ele Ele vai te dar o ovo lá do Do Professor Elmi Então nós vamos precisar de chocar esse ovo agora Certo? Então eu vou Fazer um corte maroto pra vocês Pra poder chocar esse ovo Que vai vir um Togepi Se eu não me engano Se eu não me engano no cristal Não é um Togepi É um Pokémon aleatório Dos Pokémon Baby Pode ser um Pichu Pode ser um monte de bicho Ae! Chocou! Ah, tô aqui ó Pronto gente! Chocou o Egg Ah, você só tem um nome adequado pra tu né? É o abacaxi Beleza, vamos pegar o abacaxi Certo? Vamos botando tudo aqui Certo? Vamos botando, vamos botando, vamos botando A musicinha gostosa, cara Nossa! Nossa! Outra musicinha Ela ficar pirou Que bom no céu Que horroroso Beleza, vamos vir aqui pro Professor Elmi Elmi Que vem aqui ó Falar com ele Pokémon é esse? Nasceu novo E aí nós pegamos a Everstone A partir de agora né? Esse daqui eu vou andar com o Everstone Com o Everstone E vamos embora Eu vou despachar o Togepi na primeira box que eu achar E eu vou voltar lá da cidade do Falcon Eu vou embora Beleza gente, estamos aqui E agora? O que que a gente faz? Bem, dá pra continuar pra frente Mas a gente não vai Por quê? Aqui pra finalizar esse primeiro episódio aqui Nós vamos entrar aqui ó Nós vamos entrar aqui ó Tá? Essa torre É a torre do Braus Pro Recomendo tá? Recomendo tá? Recomendo fortemente que você coloque o seu Pokémon De voador ou de fogo na frente Eu vou deixar o O Homes Que eu quero que ele evolua logo pra Noctow E aí eu vou descer a lenda Aqui dentro pega a luta, tá? E dá pra pegar a luta com o Haltz aqui Pegar a luta é ótimo Tava gravando para o Phantom e nem tá nisso Tava gravando para o Phantom e nem a luta Não sempre precisa gravar E aí? Vou pegar a luta com o Hyperdome Uau Exercutings Exercutings Não, não é aqui ou é? Tem escape hop aqui em algum lugar, tá gente? Olha, aí o cara usa um wood. Mas nada muito difícil. Trate o seu pokémon melhor. Isso aí é o tutorial do jogo te ensinando a usar escape hop, tá? Olha, tem o Ghastly aqui, olha. Ah, um aviso, tá? Se você usar o Forest Sign, né? Você viu que ele deu... Ele identificou. Isso, aí você dá tackle nele, ó. Pega. O problema do pokémon de fantasma é que você não vê ele. Pokémon fantasma não pega ataque normal, tá? Exato. Então, você dá o Forest Sign e ele pega. Forest Sign faz o quê? Você detecta. Então, uma coisa que dá pra fazer em alguns pokémons é usar isso aí e depois dá ataque que teoricamente não pegaria nele. Vocês vão ver que isso aí é bem ruim de fantasma. Como esse aqui é tipo um boss, tá? Eu vou mostrar, mas é bem fácil. Pobre alma. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Eu não sou. Eu não sou. Faleceu. Eu vou usar o... Se não me engano ele é no volume de 16 ou no 20, o volote aqui então. Pegamos o TM5 que é o flash, recomendo você seguir o tutorial aqui e usar um escape roll porque não tem muita necessidade. Vamos explorar aqui. Ah só deu 44 minutos de gravação, vamos embora. Vamos indo aqui e desce aqui. Esse aparinho aqui ó, você fala com ele. O Silver que passou antes né. Ele ia descer uma lenda maluco. Tudo baixo pra me ignorar. Esse maluco aqui ó. Ah tá, 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 não posso evitar. Beleza, gente eu vou trocar de Pokémon aqui. Esse é o meu NPC favorito desse jogo, não sei porque tá. E ela é um NPC que vocês vão ver eu pegar o número. Beleza. Ahn, vou pegar esse item aqui. Vai pegar o Wooper. Beleza. Oi? Vai pegar o Wooper. Como assim? Ah, já é. Tá bom. Qual é o seu nome dele? É você que ia pegar? Como assim caramba? Fala aí, é uma menina. Meu Deus. É uma menina? Uhum. Minha criança. Ué? Ai caramba, eu tenho que pensar. Como é uma menina? Caraca. Eu perco a... Ah não mano. Alguém vai querer me matar por essa. Ahn. Sir. Ei. Fala. É essa daí. Essa daí se chamará. Wi-Fi. Com três i's no i. Wi-Fi? Wi-Fi. Sabe por quê? Descubra no próximo episódio de Pokémon. Assim? Cristal. Sim. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Tchau.